Minha voz é um instrumento que dá sustento Ao microfone o espírito dos novos tempos O sentimento, o mar, a velha e o vento Pra navegar na Babilônia de asfalto e cimento Infelizmente eu só lamento, sem agradecimento Dos filhos, testesolas, mais gentil, Black e ele em seu rebento Por favor, doutor, deixa eu mostrar meu documento Do começo ao fim, do fim ao começo Da juventude à infância, do geriatra, adolescência ao berço Eu me lembro, não malagradeço Por você até o último degrau eu desço De dezembro a dezembro, cantando ragamuff No minuto de silêncio, sem documento e lenço Eu com o poder da oração, com a mão no terço Não é pouco, mas de coração é o que eu te ofereço Babilômba e gus O fogo da vela me dá luz Com a caneta e o papel irradio o pupus A caneta e o papel irradio o luz Babilômba e gus Meus amigos são os mesmos, eles fazem jus A justiça dos homens perdeu um ônibus Babilômba e gus Babilômba e gus Através da escrita e do canto De guerra ou de alento Eu sigo em frente e atravesso o tempo Genuíno no meu hino, desde menino Ninguém fica ao relento no meu testamento Às vezes falo muito, me empolgo, deslumbro Às vezes não me considero parte desse mundo Logo vislumbro, que qualquer aposta eu cubro E qualquer pergunta que eu não gosto A resposta vem ao cubo Se esquiva, quando a alma desarquiva Mágoa de gente nociva Impede a calma e a esportiva Atropela que nem locomotiva Sangra a gengiva, energia negativa Bateu na trave e lhe causou a síndrome respiratória Pregou da grave, aí ficou esquisito Definiu atrito, tiroteio, correria e grito No ano do macaco até o infinito Babilômba e gus O fogo da vela me dá luz Com a caneta e o papel irradio o pupus A caneta e o papel irradio o luz Babilômba e gus Meus amigos são os mesmos, eles fazem jus A justiça dos homens perdeu um ônibus Babilômba e gus Eu fiquei muito bolado O moleque tava ali bem do meu lado A uns dois metros de distância Não resistiu, morreu na ambulância Então o carro em fuga na madruga E ele tá com uma etiqueta No dedão do pé deitado dentro da gaveta A verdade no fim sempre prevalece A lírica mereta não quer mais saber De treta nem de estresse Na fé de D, E, U, S Chorei muito, fiquei triste Mas quando tô muito bolado Põe o dedo médio e riste A moral inconcordata Tira a foto é fácil Quero ouvir quem se retrata Você pra mim é personal não grata Uma decisão numa situação limite Salvou a vida de Gustavo de Nikit Naquela hora E mudou o meu futuro que é presente agora Uma nova lei vigora Amanhã será uma nova aurora BABELON BAI CUSH O fogo da vela me dá luz Com a caneta e o papel Irradia o corpus A caneta e o papel Irradia o luz BABELON BAI CUSH Meus amigos são os mesmos Eles fazem jus A justiça dos homens Perdeu um ônibus BABELON BAI CUSH 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL